Gente, esse pão de mel é muito bom. Nossa, ele é muito bom. Eu não sei o que tem nele que vicia, sabe? Ele é uma explosão de sabor. Mel com canela, com cravo. Não sei explicar. É muito bom. É aquele que você come num dia, ele inteiro. No outro dia, você já lembra dele o que é de novo. Mas não tem como, né? A gente come todo dia um pão de mel desse tamanho. Ele é muito grande. Pra quem que não gosta muito de doce, dá pra repartir. Mas pra quem gosta, come inteiro. É muito bom. E aqui, eu vou abrir pra vocês. É da loja Anismaris, viu, gente? É uma loja que tem online e eles entregam. Aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês. Olha só. Olha o tamanho. Olha só. Olha só. Eu vou partir pra vocês aqui. Ó. Pra vocês verem por dentro dele. Ó. Olha isso. Meu Deus. Quanto recheio. E a massa é meio amarguinho, sabe? Chocolate meio amargo. Nossa, fica muito bom. Esse aqui é de prestígio. Mas tem de brigadeiro e de doce de leite. É muito bom. Eu gosto mais desse. Mas cada um tem um gosto, né? Tem muita gente que gosta dos outros. E... É muito bom. Então, vocês procuram lá. Anismaris. Anismari. Vou deixar o link aqui pra vocês também. E vocês comprem. É muito bom. Tchau. Tchau.